O Ézio, tudo bom Ézio? É procedimento correto fazer combinações com corticoides inalatórios e bronquilatador de crise para prevenção de crise de asma e também para sair da estica de crise? Se eu vou ter hoje um gatilho inevitável, vou ter que ir em uma agência do banco e lá o ar-condicionado é muito gelado e sei que vai me fazer entrar em crise de asma, mas tem que ir assim mesmo. É correto que eu faça uma estratégia de prevenção? Tem, tem o Ézio? Tem sim, tem protocolo para isso de usar mesmo o remédio que ele é para longo prazo, você usar o remédio que não é para longo prazo para poder fazer uma estratégia de prevenção sim. Isso existe protocolo para isso, mas a gente costuma usar as chamadas medicações de resgate, né? Por exemplo, o aerolim, o salbutamol é um tipo de medicação de resgate, mas tem protocolo sim que usa não só essa combinação que você falou que é o Alenia, né? Mas outras combinações como o Formoterol e a Fluticasona, você pode utilizar para retirar o paciente da crise sim. Deixa eu só ler até o final para ver se eu respondi. Eu uso Alenia 12400, 7 da manhã e 7 da noite, então é correto que eu use uma dose a mais do corticoide ou uso do bronquilatador já para aumentar o nível de prevenção do meu preventivo. É verdade que se o nível de prevenção estiver acima de qualquer gatilho e não vou entrar em crise? Não, isso não, tá? Não tem como afirmar isso. Mesmo que você faz na medicação preventiva e tirando você da crise, você pode entrar em crise. Mas, bem na verdade, o uso do Alenia, né? Quando você usa, você pode usar inclusive ele uma dose a mais, mas isso sempre com a indicação do seu médico, pelo amor de Deus, isso aqui não é uma informação específica para você, nem para todos aqueles que estão assistindo. Isso aqui é um compartilhamento de ideias. Se você tiver que fazer uma dose a mais do medicamento, sempre tente a orientação do médico o mais rápido possível ou buscar uma unidade de emergência, tá bom? Mas eu estou falando assim em termos técnicos, né? Não é errado você usar a medicação, mesmo a medicação de longo prazo, para tentar sair de uma crise, caso você não tenha medicação de resgate, tá? Não é errado isso. E tem alguma discussão também relacionada a você fazer uma dose preventiva, mas também essa dose preventiva não tem como garantir que você vai entrar em crise ou não. É importante nós dizermos isso. Gostaria apenas desse esclarecimento para tratar com o meu pneumo, pois esse procedimento é usado por muitos asmáticos e só esse ano vim descobrir. Muito grato pelo excelente trabalho seu e de toda a sua equipe. Então, é um procedimento que pode ser feito mediante a orientação do seu médico, estrito a orientação do seu médico, tá? Não deve ser feito por conta própria sua, porque você viu meu vídeo ou viu alguma coisa na internet, tá? Isso aqui não é uma consulta médica, isso aqui não é uma orientação para que você tome como uma verdade para a sua vida. Eu só estou compartilhando realmente informações gerais para que vocês tenham conhecimento melhor e vocês possam, então, criar ferramentas de entendimento e conversar com o seu médico, muitas das vezes, com um entendimento melhor, né? Porque a gente, quando tem informações diversas, mais aprimoradas, a gente acaba entendendo melhor o que o médico está falando, né? Então, até melhor para a nossa própria compreensão, tá bom? Então, Ezio, é possível sim, mas justamente conversando com o seu pneu, tá bom? Um abraço, obrigado! Tchau!